Vamos fazer uma homenagem aqui Não estava previsto isso não, mas a gente vai fazer O presidente consentiu, então a gente vai fazer Olha lá minhas cordas Em forma de oração e homenagem ao nosso irmão Vamos cantar então Por telas suas cores tem Na bandeira do Brasil E no céu também Eu tenho saudade As suas cores são lindas Seu valor não tem fim Por tela querida Estuda na vida pra mim Pra mim Por telas suas cores tem Na bandeira do Brasil E no céu também Canta, português Avante E eu Eu tenho saudade Desperta 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 As suas cores As suas cores são lindas Seu valor não tem fim Por tela querida Estuda na vida pra mim Uma salva de palmas pro nosso irmão Marcos Foco Onde quer que ele esteja Que sempre nos abençoe Que sempre nos ilumine Alô meu carro de som Alegria total Vamos com tudo Alô cabajora Alô amigo Sérgio Vamos que vamos Meu presidente Salve salve Luz Carlos Magalhães Vossos casais Marçal Porta Bandeira Daniel Nascimento Marcelino Camerinha Marlon Todos os nossos segmentos Vamos com garra Vamos com festa Vamos com tudo Vamos lá Alô amigo Com você irmão Pode ir Vamos lá então Vamos lá Vai esse Vamos lá Vamos lá Olha o que é Olha o que é Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Quem é o nosso A gente Vamos lá Taba Jaraê 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 Alô Taba Jaraê É tudo nosso Vamos lá Me dele Sérgio É tudo nosso Aê Jogo Cruz Madureira Alô Família São igreja São igreja Levanta a mão Todo mundo Levanta a mão Levanta a mão Vamos para cima Vamos para cima Só para o caí Vamos para cima Vamos para cima Todo mundo Vamos para cima Quem é a porca nessa aí? Quem é a porca nessa aí? Quem é a porca nessa aí? Então vamos lá Todo mundo junto Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima O perfume da flor, a flor é você, a flor é a flor, a flor é a flor. Sou eu, quem nunca seguiu, o portão é criado, ao que eu recebi o meu coração. Reconhecer, reconhecer o meu amor, o meu coração, o meu Deus está atrás. Vem, vem nessa fonte, onde nascem poemas, em balanço e nós. É o justo que eu não posso liberar o cor, mas é porque o céu é o milhão. Música 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 Música